Volta, Matheus! Pede aí! Vai comer aí! Aí, vai! Valendo! É, moleque! Diretamente indo! Tá ligado, moleque? Escrivete é pesadão! Um salve aí pro Mano Matheus, tá lá DJ! Fernando! E é desse jeito! Ela quer kickar! Ela quer dançar! Kick aqui pros malocas! Fazendo o banho doidar! Ela quer kickar! Ela quer dançar! Kick aqui pros malocas! Fazendo o banho doidar! A Catuapá já brazou! Nas novinhas vem assim! Ela tá aqui no baile! Descendo bem gostosinha! A Catuapá já brazou! Nas novinhas vem assim! Ela tá aqui no baile! Descendo bem gostosinha! Ela é kickar! Kickar! Popô em mim! Ela é kickar! Kickar! Jogando popô em mim! Ela é kickar! Kickar! Bem gostosinha! Ela é kickar! Kickar! Jogando popô em mim! O meu papo é bem reto! Eu tô aqui de passagem! Hoje no baile do chefe vai rolar a sacanagem! O meu papo é bem reto! Eu tô aqui de passagem! Hoje no baile do chefe vai rolar a sacanagem! Desse jeito moleque! Pesadão! MCCM! O Fernando Boladão! E o Matheus! É salve! É nóis pro Betão! Desse jeito moleque! Vamos lá! Se ligou? Ou! Ela quer kickar! Ela quer dançar! Kickar! Kickar! Cosma loca fazendo baile! Ela quer kickar! Ela quer dançar! Kickar! Kickar! Cosma loca fazendo baile! Catuaba já embrasou as novinhas bem assim Ela tá aqui no baile, dançando bem gostosinha Ela é Kikau, Kikau, popô em mim Ela é Kikau, Kikau, jogando popô em mim Ela é Kikau, Kikau, jogando popô em mim Ela é Kikau, Kikau, bem gostosinha O meu papo é bem reto, não tô aqui de passagem Hoje no baile do chefe vai rolar a sacanagem O meu papo é bem reto, não tô aqui de passagem Hoje no baile do chefe vai rolar a sacanagem Se ligou? Trá!